O nosso date tão esperado, né? Olha, eu tava no inferno, demorei cinco anos. Paraíso. É, isso é importante pra mim. Você foi uma das pessoas que mudou minha vida. É verdade mesmo, é verdade. Brindou, virou rotor. Um clássico! Ai, tô passando mal, velho. Ai, meu Deus. Calma. Não veio no meio. Tá vindo? Não, não veio no meio. Viu da boca e errada. Se você me pegar no rolê inteiro, quiser pegar quem você quiser, tá tudo de boa. Desde que você me pegue. É isso? Herói? Combinado, hein? Que isso? Mas aí você vai pegar quem você quiser. Óbvio. O Fafá é maravilhoso. Eu tô apaixonado. Mano, eu vou ficar de casal. Vamos ver se compre. Foi muito médio, velho. Ela é muito gata. Tipo, encaixou tudo. O que rolou na água foi... Os preliminares, entendeu? Só um aquecimento. Não sei, deixa eu experimentar um pouquinho mais. É? É. Calma. Lembrar que eu tenho que beber. Calma, menino. Muita química. Eu não imaginava. A gente vai chegar e vai falar que a gente deu um beijinho de date. A gente vai mentir, então. Não. Se for um beijinho, pelo menos foi um beijinho. Mas pra gente falar que a gente quase engoliu a cabeça um do outro? Uma pergunta. Você sabia que você podia ter feito qualquer coisa com qualquer pessoa, menos com a Martina? E eu acho que o que a gente tinha era muito real. Tipo assim, eu realmente gostei de você. Eu me apaixonei por você. E você sabia que eu não queria ser decepcionada. Você não pensou nisso. Você não pensou em mim. Eu só pensou em você. Eu acho que eu e a gente foi o casal mais real. Que sentiu o mesmo. Que rolou uma coisa verdadeira. Você vai conquistar minha confiança de novo. Só que não vai ser. É troco de nada. Tipo, eu já fui magoada pela mesma pessoa duas vezes. Entendeu? Bonitão. Me desculpa por isso. Não queria ter te magoado, não. Tá rolando sentimento. Não dá pra negar. A gente tem muito olho no olho. E isso pra mim é muito forte. Te odeio. Gente, gosto disso, hein? De ser mimada. Pois é, só fez escolha errado. Eu vou deixar rolar. Um brinde. Ao nosso encontro. Não, mas eu quero muito testar algumas pessoas. Você tá fazendo isso só porque você quer testar as pessoas? Não, porque eu quero te beijar. E que é isso, hein? Alguém queria te beijar esse beijinho. Eu esperava que a gente fosse ficar naquele show e não molha. Aí quando molhasse não ia dar bom, mas eu acho que deu muito bom. Eu realmente não tava mentindo. Ai meu Deus, eu vou ficar com vergonha. Gostou? Não quero te beijar não. Não imaginava que a gente ia ficar. Não imaginava, vou ser bem sincero. Mas gostei muito. A gente vai tá dando uma emocionada aqui, entendeu? Quero fazer o drink. Vamos fazer o drink, então. Fora um gelinho. Tá, me ensina aí. Aqui mesmo. Da minha parte, o plebinho vai pra cima. Daquele jeitinho sempre, né? Como é o nome desse drink aqui? Mimosa. O nome do drink é Lika, então. Ah, porra! Saúde, Mimózinha. Eu acho que primeiro, Lika, antes de comer, a gente podia dar um beijinho. Que a gente tá, né? Com a boquinha limpinha. Entendeu a jogada? Só um beijinho pra comemorar. Eu sou talaripa, eu não sou? Vou fazer juiz dessa porra hoje. Já tem a fama mesmo?